Boa noite! Muito boa noite! Um privilégio, um privilégio estar aqui mais uma vez, um ano atrás do outro, a celebrar este momento tão feliz para a Escola da Mangueira. Já me sinto em casa. Obrigada e espero que tenham uma noite muito bonita. Obrigada e espero que tenham uma noite muito bonita. E as vantagens que ele tinha mostrou o seu relógio. Me chamava carinha. Me encontrou tão desarmada que tocou o meu coração. Mas não me negava nada e assustado eu disse não. O segundo me chegou, como o carinho chega do bar. Trouxe um litro de água ardente. Tão amargo de carinha. Entagou o meu passado e cheirou minha comida. Vasco de carinha. Vá escolhou minha gaveta. Me chamava de perdida. Me encontrou tão desarmada. Que lhe arranha o meu coração. Que lhe arranha o meu coração. Mas não me entregará uma terra. E assustada e assustada e assustada. E assustada e assustada. O terceiro me chegou. Como quem chega do bar. Ele não me trouxe nada. Também nada que tocou. Não sei como ele se chama. Mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama. E me chama de mulher. Foi chegando surreteiro. E antes que eu dissesse não. Se instalou o feito puseiro. Dentro do meu coração. Aplausos. Obrigado.